A continuação do Ministério Mundial de Fitas do Irmão William Brana. Bom dia! É o fim de semana de 26 de março de 2023. Aqui está uma carta vinda do Irmão Joseph Brana a partir do Tabernáculo Brana em Jeffersonville, Indiana. Querida Senhora eleita, o que você daria para que o Senhor Jesus entrasse em tua casa neste domingo, sentasse em teu sofá, olhasse dentro dos teus olhos e falasse diretamente com você? Você não conseguiria falar. Você não iria querer falar. Tudo o que você desejaria fazer seria apenas olhar para ele e chorar. Você teria temor até mesmo de abrir a tua boca. O que você poderia dizer? Em tua mente você estaria pensando, Senhor, eu sou tão indigno de que tu entres aqui em minha casa. Eu sou o pior dos piores. Tenho falhado tantas vezes contigo, Senhor. Mas, Senhor, eu te amo tanto. Em seguida você perceberia em teu coração. Ele sabe exatamente o que eu estou pensando. Não há nada oculto para ele. Ele conhece os próprios segredos do meu coração. Ao olhar em seus preciosos olhos, você veria tão grande amor e compaixão. Ele estaria falando com você sem nem mesmo abrir a sua boca. Você pensaria, realmente, ele está aqui em minha casa comigo? O teu coração começaria a bater ainda mais rápido à medida que você ouvisse prestes a te dizer algo. De repente, a mais doce voz que você já ouviu te diria, Minha amada, não se preocupe, o teu nome está escrito no meu livro da vida do Cordeiro. Não no livro antigo da tua união natural, mas em meu novo livro da noiva. Essa é a tua certidão de casamento comigo. Minha queridíssima, você não somente está perdoada de todos os teus pecados e falhas, mas para mim você está justificada. Em meus olhos, você nunca fez qualquer coisa errada. Vocês são meus preciosos e virtuosos filhos e filhas sem pecado. Vocês são a minha noiva inadulterada que foi lavada através do meu próprio sangue. Até mesmo antes que existisse a lua, as estrelas ou as moléculas, vocês já eram meus filhos e filhas. Vocês são a manifestação física dos atributos que estavam em mim lá no princípio. O vosso gene espiritual estava em mim porque vocês são uma expressão dos meus atributos, dos meus pensamentos. Vocês estavam em mim até mesmo antes da fundação do mundo. Vocês são a minha noiva espiritual que tem estado na presença do sol amadurecendo ao ouvirem a minha palavra. Agora vocês começaram a ter um reavivamento, voltando e se alinhando com a minha palavra. Vocês são a minha noiva e senhora eleita. Agora vocês estão tendo uma união espiritual comigo. A vossa carne está se tornando a palavra e a palavra está se tornando carne manifestada e vindicada. Exatamente o que eu disse a vocês que aconteceria neste dia está acontecendo dia após dia. A palavra se tornando a palavra. Vocês têm a verdadeira revelação para este dia, o ajuntamento da minha noiva através desta mensagem. Há nenhuma outra era eu prometi isto. Eu o prometi para vocês nesta era. Em Malaquias 4, em Lucas 17, 30, em São João 14, 12, em Joel 2, 38. Nós vamos ter uma festa de ação de graças neste domingo, quando eu direi ainda mais a vocês. Passarei horas com vocês, tendo companheirismo e banqueteando sobre a minha palavra. Eu darei a vocês ainda mais segurança de que ao permanecerem com a minha palavra, com o meu profeta, com a minha voz apertando play, vocês estão em minha vontade perfeita. Eu disse a eles, em minha palavra, que eu estou parado na porta, batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu virei até ele e estearei com ele e ele comigo. Muitos não ouvirão e não abrirão a porta deles, mas por revelação vocês abriram a vossa porta e me receberam com boas-vindas. Eles não concordam em tocar a minha voz em suas igrejas. Se eles tão somente permitissem o Espírito Santo sondar a mente deles com a palavra, eles concordariam. Permitam Cristo, a palavra ungida, sondar a vossa própria consciência. Permitam que ele entre em vocês, vejam se isso está certo ou não. Eu disse a vocês que não seria uma denominação que vos ajuntaria. Eles nem sequer conseguem concordar em uma ou duas palavras na Bíblia. Será que eu já disse a vocês que seria um grupo de homens? Não. Eu disse a vocês que seria a mensagem de um único homem. E vocês ouviram e obedeceram. Porque eles não ouviram nem aceitaram o meu programa original desde o princípio, eu enviei a eles pregadores, mestres, apóstolos, pastores e profetas. Mas eles foram enviados para apontarem ao povo de volta ao meu original e perfeito programa, o meu poderoso anjo, pois dele é a voz de Deus para vocês. Eles são ungidos. Mas eu tenho somente um único profeta mensageiro para conduzir vocês. O Espírito Santo é o profeta. Será que eu não vos disse muitas vezes que a minha palavra falada através dele não precisa de interpretação? Que não acrescentem e nem retirem qualquer coisa do que ele disse? Digam somente o que ele disse nas fitas? Este é o profeta, o Espírito Santo, conduzindo vocês. Ele é a pessoa que eu enviei para chamar vocês a serem a minha noiva. Ele é a pessoa para apresentar vocês a mim. Ele é a pessoa com quem eu estive, para quem eu mostrei uma pré-visualização de vocês, a minha noiva. Eu vos disse tudo a respeito dele em Apocalipse quando eu disse, eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar a vocês essas coisas nas igrejas. Isto sou eu. Eu simplesmente estou usando o corpo e a voz dele para falar com vocês. Que dia maravilhoso nós teremos juntos com ele? Nós nunca estivemos tão felizes ou contentes em nossas vidas. Esta é a coisa. Esta é a coisa pela qual nós temos esperado durante toda a nossa vida. Não há qualquer sombra de dúvida em nosso coração ou em nossa mente. Pois a cada mensagem que ouvimos, ele nos diz que nós estamos na vontade perfeita dele. Há somente uma voz que unirá e aperfeiçoará vocês e vos ajuntará. A minha. Eu falando através do meu profeta. Não são as palavras dele, mas as minhas palavras. Este é o meu caminho provido. A mesa está estendida. Ela está repleta de couves, inabos, rabanetes, palavra em cima de palavra em cima de palavra. Nós vamos ter uma festa de ação de graças como nunca antes. Haverá um jubileu no mundo todo, enquanto a noiva se reúne ao redor de suas mesas para ouvirem a voz de Deus falar com eles. Nossas casas e igrejas serão enchidas com a presença dele. Nós ficaremos sem palavras, exceto para os nossos glórias, aleluias e louvados seja o nome do Senhor. Venham fazer parte do ajuntamento de ação de graças da família da noiva, enquanto ele nos alimenta. Não se atrasem. Nós começaremos a festejar no domingo, exatamente ao meio-dia, no horário de Jefferson Hill. Ele estará lá, pois ele me disse que estaria. Eu estou ouvindo e estarei dizendo a vocês tudo a respeito da vossa invisível união da noiva de Cristo, de 25 de novembro de 1965. Eu verei vocês lá na mesa, irmão Joseph Branham, também conhecido como a senhora eleita dele. Isso conclui a carta vinda do irmão Joseph Branham em Jeffersonville, Indiana. E até a próxima vez.